Música Está no ar mais um TVL Cultura E hoje estamos em frente ao Museu de Hábitos e Costumes Onde se encontra um grafite do artista Alexandre Xamba E para conversar com a gente Recebemos o Xamba Para falar um pouco mais sobre o grafite em Blumenau E também sobre a sua arte Tudo bem, Xamba? Tudo certo, bom dia Xamba, a gente pode falar um pouco sobre o grafite A história do grafite? Sim O grafite começou no Blumenau, naquela década de 80 Onde jovens e adolescentes se reuniam para conversar, dançar Ter um pouco do momento entre si E ali acabou sendo criado o grafite, o break, a dança E partiu dali, né? Isso ele acabou ganhando o mundo Até chegar onde a gente está hoje Então ele nasceu em Nova York Isso E ele veio para o Brasil ali na mesma época? É porque assim, eu vejo uma grande diferença Porque na época, na década de 80 Se tinha muita pouca informação do que acontecia realmente lá O que tinha era mais os filmes Os filmes que aconteciam Que as pessoas conseguiam ver ali Então tinha um pouco de informação E a partir daquilo ali começavam a criar em cima Do seu próprio estilo com aquilo que tinha E aqui no Brasil, o grafite ele entrou primeiro na cidade de São Paulo Sim E ele está intimamente ligado com a cultura hip hop Sim E é interessante essa ligação Porque a gente vê nos grafites pelas cidades Um discurso, muitas vezes Um discurso social, político e também artístico Você, há quanto tempo que você está nessa arte? Cara, eu já estou há 16 anos já nessa arte E pretendo ficar já mais um bom tempo Porque para mim é muito gratificante tudo isso Pegar um desenho pequeno e transformar ele em uma obra bem grande E isso para mim é muito gratificante Você começou a fazer o grafite aqui em Blumenau mesmo? Eu comecei na cidade do Rio de Janeiro Na verdade eu fui para o Rio de Janeiro para tentar trabalhar em grandes centros Como o Jornal do Dia ou o Jornal do Brasil E acabei vendo que para chegar nesse patamar Ia ser um pouco concorrido E era bastante luta ainda que eu tinha que traçar pela frente E acabei conhecendo a pichação Acabei conhecendo os caras da pichação E na mesma época estava rolando o grafite em São Paulo Um grande boom E como está no Rio de Janeiro, São Paulo, tudo muito perto Então comecei a buscar a informação de São Paulo Como eu já desenhava Então peguei uma lata e comecei a arriscar em grande forma E eu falei, não sei, sei o que eu quero Na pesquisa sobre você Eu achei o Mundo dos Sonhos Que é o seu registro, a sua marca O que é o Mundo dos Sonhos do Xamba? Hoje o Mundo dos Sonhos é uma empresa Que a gente trabalha praticamente com grafite e oficinas Mas ele partiu num momento meu Em que eu estava bastante isolado do mundo Então eu ficava somente em cima da minha prancheta E acabei criando o meu próprio mundo O meu Mundo dos Sonhos Onde eu podia fazer o que eu quisesse na prancheta Podia ser quem eu quisesse Então pra mim isso ficou ilimitado e saiu dali Então o Mundo dos Sonhos do Xamba é muito amplo Com muitos desenhos Só pra uma informação pra você de casa Existe uma celebração nacional do dia do grafite Que é o dia 27 de março E foi em cima dessa data Que a Fundação Cultural de Blumenau Criou um edital Pra trazer o grafite pra cidade E o trabalho do Xamba foi selecionado Pra fazer essa obra aqui atrás Que é no Museu de Hábitos e Costumes Xamba, como é que foi esse processo de criação Pra essa obra? É, eu tive toda uma pesquisa Como já tinha vindo uma velha no museu Então busquei mais informação sobre o museu Me aprofundei mais de onde veio esse acervo De quem passou Então em cima disso peguei as imagens E comecei a trabalhar Falei qual seria a ideia melhor Os tons de cores Quais seriam os personagens Os blocos que eu ia usar Então juntei tudo isso E claro, ele foi dado até um determinado espaço Mas eu quis buscar um pouco mais acima Pra poder usar mais o prédio em si Porque ele é um prédio Pô, dá pra aproveitar bastante coisa E a arte do Xamba Vem enfeitando E agraciando a cidade com suas cores E com seus traços E tá disponível pra todos visitarem Nessa que é a diferença Que o grafite ele acaba tornando a cidade Uma galeria céu aberto Então todos estão convidados A vir até o Museu de Ábitos e Costumes Conhecer o museu E também conhecer a arte do Xamba Xamba, sobre essa galeria céu aberto Em Blumenau É muito difícil fazer o trabalho Como é que se dá esse processo? Cara, eu vejo assim como fases Igual você que lembra do começo da Gaita Zering Que era aquele espaço ocioso Que ficava lá O que podia acontecer era espaço pra usuários de droga Lugares pra doenças como dengue Enfim, a gente usava os muros Pra expressar um pouco Do que a gente sentiu Que a gente tinha naquela época E até então era bem tranquilo O pessoal conseguia entender O que era o grafite de pichação Mas de lá pra cá A gente pode reparar Que o grafite tem desaparecido um pouco Da rua de Blumenau Até mesmo porque o grafite Ele acontece num lugar abandonado Que tu vai lá e dá uma olhada Tu tem um contexto, uma ideia legal Tu vai lá e bota a tua ideia Então pô, tu não precisa de autorização Tu vai pegar uma autorização Num lugar abandonado, velho Então o que tá acontecendo É que a gente tá sendo muito atuado Estão levando o nosso material Devido a isso Porque a galera não tá tendo essa Não tá conseguindo entender O que é o grafite e a pichação Então vamos tentar explicar um pouco A diferença entre a pichação e o grafite É, tudo, cara Eu falo assim É tudo da mesma família, saca Tipo, ela começou com a pichação Ela foi evoluindo Ela começou com uma letrinha lá O cara gostou Fez um style Começou a botar um personagem E ela acabou sendo evoluída Hoje eu vejo que o grafite Ele não tá tão ligado na cultura hip hop Ele acabou saindo dele Começou a ir pra galeria Começou a andar com as próprias pernas Que pode ver estilos totalmente diferentes Do que é o grafite americano Mas tranquilo Tranquilo? Só pra você de casa saber No Brasil A pichação Ela é considerada crime E existe uma lei Que atua isso Como um crime ambiental Então Existe uma diferença A pichação Ela é hoje considerada arte As pessoas vêm falando Ela vem tomando conta Da cidade também De galerias de arte O Brasil conta hoje Com grandes nomes No grafite Como os gêmeos de São Paulo E o Xamba Além de trabalhar com o grafite Ele também realiza trabalho social Trabalho social Acho que é importante Eu acho que o grafite Ele é uma grande ferramenta social É uma grande ferramenta de inclusão Tu pode, de repente Trabalhar um menor Que acabou de sair De uma medida sócio-educativa E trabalha com um adolescente da escola Ele começa Porque o grafite Ele precisa de uma parceria Então tu vai montar o teu muro O cara que tá ao teu lado É o teu parceiro Vocês vão ter que combinar De manter o tom certo Então isso acaba fazendo uma união Trocando ideia E voltando O rapaz da sociedade É bem legal E as pessoas que têm interesse Nesse teu trabalho social Elas têm como entrar em contato contigo Ver as possibilidades É, pode estar entrando em contato E ter um telefone Tá entrando em contato A gente vê Tenta fazer um plano legal de aula Tentar atender O que é a necessidade Realmente que ela precisa E pode me achar no 9916 0778 É, liguem, liguem, liguem Eu tô ligando lá E eu acho que é isso aí, cara E mais talvez tu vai encontrar Alguma coisa no Facebook Que é o Alexandre Chamba Dá uma procurada lá Que acha Bastante coisa Bacana E o grafite hoje Ele também possui Vários tipos, né Ele não é só o desenho livre Sobre Não, a arte de rua Ela ganhou várias vertentes A gente vê desde o sticker Que é um adesivinho Até os lambers Que são grandes Papel O cara desde que ele cria Desde um papel E vai só Simplesmente cola Até faz o impresso e cola Tem o grafite Tem o bomber Tem várias linguagens Pra poder comunicar na rua, né Isso que é legal E Blumenau Ela tá começando A comportar bastante artista Tem bastante gente de fora De São Paulo Rio de Janeiro Até mesmo fora do Brasil Que vem pra cá pintar Saca? Tem bastante gente Isso é interessante Isso é legal pra cidade E a tua técnica Tu tem uma técnica específica Ou tu mistura todas Eu misturo todas O meu estilo é mais Dos anos 90, né Foi bem a época Que eu comecei Que é mais personagens Eu não me dou muito bem Com letras Que são os instais Os torcidas E não é muito a minha praia Eu mesmo é personagem E chama, conta pra gente Como é que é trabalhar na rua Ao céu É, cara Igual aqui, né Trabalhar na rua Tu encontra muita figura Muita gente Diferente do que tu tá acostumado A encontrar no teu dia a dia Por exemplo, aqui eu fiquei A madrugada A madrugada pintando Então, lá pelas 3 horas da manhã A gente encontrava gente Que tava simplesmente Caminhando na rua Pra desestressar E parava aqui Conversava um pouco comigo Até o cara que, pô Tem um celular pra vender Aqui, ó Tu não tá interessado E isso vai de tudo Assim, vai desde Desde um senhor Que tá passeando com um cachorro Até o mais novo Também vai desde Do que gosta E do que não gosta, né Tem um cara que olha Entende Tem um cara que olha E não entende Saca? E eu acho legal Isso sempre vai ter Vai ter um cara que vai gostar E vai ter um cara que não vai curtir Isso é interessante Na nossa conversa Antes de começar o programa Você me contou um caos Né Desse processo do grafite Aqui Você pode contar pra gente Porque eu acho que serve Como uma lição É, igual a gente Tava fazendo um trabalho Na Martin Luther Vem pessoal de fora E como lá já é um muro legalizado Que a gente chama Hall of the Fame Que é um lugar Pra onde vem outros artistas De fora E simplesmente vão lá Já tem o espaço deles Pra poder pintar Foram feitas várias denúncias A gente chegou nesse muro E a polícia foi obrigada a autuar Chegou lá uma galera De policial, viatura E aí ele falou Vamos ter que ir pra todo mundo Pra delegacia Ou eu assinei um TC Então eu fui lá Assinei um TC E acabei respondendo Por vandalismo Que era totalmente Ao contrário do que eu ia fazer E acabei pagando isso Tem o muro da prefeitura ali Ele foi cedido Pra poder pagar essa medida Então eu chamei O pessoal que tinha sido autuado O pessoal que foi pego Com bichação Falei pra eles Que tinha esse espaço E a galera foi lá Vestiu a camisa Trouxe seu material E cada um contribuiu um pouco Com o espaço Tanto que ficou outra cara Ali na frente da prefeitura Vale a pena caminhar Pelo centro da cidade de Blumenau E reparar nas paredes E nos muros Que contém a arte do grafite Ali na frente da prefeitura Na antiga delegacia Onde estão os tapumes Foram quantos artistas Mais ou menos? Cara, ali tem 15 artistas De Blumenau Ou de fora também? Tem de fora também Tem de fora também E também tem Como ficou um espaço A galera acaba se comunicando Às vezes Porque eu nem sempre Podia estar lá A galera vinha de fora Normalmente à noite Que é o horário Que eles têm de melhor E produzia ali Tranquilamente Porque assim No começo No primeiro dia Que a gente fez o risco Que encheu de denúncia Dizendo Estão pichando na frente da prefeitura Foi muito Poxa Apareceu várias viaturas lá Mas a gente estava com autorização E depois daquilo Ficou totalmente tranquilo Porque o cara já se ligou Não, se chamar lá A gente já sabe A gente já está entendendo O que está acontecendo E sobre o instrumento de trabalho De vocês Que é a lata de spray Como que se dá esse processo De trabalhar com o spray Porque não tem como ter Um controle muito grande Da tinta e tudo mais Como é que funciona isso? Cara, às vezes é uma coisa Meio mágica Tu vai lá e está fazendo Um personagem De repente tu faz um traço E tu fala Nossa, como é que eu consegui fazer isso? É como se fosse automático De tanto tu fazer Tu acaba criando uma técnica Um jeito Onde o teu dedo é preciso Onde tudo fica Fica tudo no teu esquema Tu acaba ganhando teu estilo A galera já reconhece Pelo trabalho O teu estilo que tu faz Vamos agora para um breve intervalo E logo mais voltaremos Conversando mais com o Xamboy Sobre o trabalho do grafite Boa noite Boa noite A floresta amazônica Sofre com o desmatamento Mas desmatar não é só cortar árvores Tem também o problema Das queimadas E é isso que o nosso repórter Tino Rex Vai mostrar ao vivo da Amazônia Obrigado, St. Consalva A situação Cobre dos governantes O fim do desmatamento Na Amazônia Aproveite enquanto você Ainda pode fazer muito Pela sua espécie Boa noite Boa noite Voltamos Com mais um TVL Cultura E a nossa conversa com o Xamba Continua Xamba Você pode falar para a gente Um pouco do material Que vocês utilizam Certo O grafite Ele basicamente É o spray E uma tinta Base d'água Que é o IPVA Que a gente Usa como base O spray A gente costuma usar Bastante Pela qualidade O material importado Até mesmo porque O brasileiro Tem uma diferença Muito grande Então a gente Sempre está trabalhando Com o material importado E até porque Tu consegue Ter uma precisão Melhor Existe uma lata Que ela tem Uma alta pressão E uma outra Que tem baixa pressão Então tu consegue Fazer um traço Mais fino Fazer um detalhe No olho Essas coisas Tudo te agrega E também tem os bicos Que são os capzinhos Que a gente Costuma botar em cima Que dali também tem Desde um traço Mais fino E um traço Mais grosso Mas tem a manha Que de tanto Tu mexer no material Que tu acaba aprendendo Uma delas É tu pegar uma sacolinha Normal de mercado Arrancar ela Botar em cima Da tua lata E pegar um cap Normal que tu compra Da Mille 1 Falar botou em cima Apertou Se ele vai fazer Com pintupa Já vai dar uma diferença Tremenda E também tem toda Tu comprou uma lata Automaticamente Tu vai virar ela De cabeça para baixo E vai tirar a pressão dela Tira uma pressão Ali uns 30 40 segundos Pode tirar Pode ficar sem medo Porque ainda tem bastante Pressão Aí tu tira Vai lá dar uma chacoalhada Vê que ela ficou gelada E vai testando Até o traço dela Ficar fino E assim vai Algumas manhãzinhas A outra O truque Sempre tem um truque Para realizar Aqui na parede No Museu de Hábitos e Costumes A gente tem alguns personagens Do museu Do acervo do museu Como é que tu fez Essa escolha Eu pensei assim Não tem aquele filme Que o cara trabalha no museu E depois na minha noite O museu tudo se fica Então foi quase a mesma ideia Eu tentei trabalhar eles Como se eles estivessem tudo vivo Interagindo com a galera Então você pode ver que Pô, ali está o bombeiro Está meio que fazendo Uma curva aqui por trás dela E está o cavalinho Isso tudo tem Eu tentei trazer Um pouco para o animado Saca? Que eu acho bem legal E é uma característica Do teu trabalho É uma característica Eu me lembro Da época das Gaitas Ehring Quando eu vinha para o centro De Blumenau De passar e de ficar encantado Com os teus personagens Que foi o início do teu trabalho Foi o início O início aqui Aqui em Blumenau E uma curiosidade do Xamba É que ele já fez cartoons também De charges Já fiz Eu trabalhei no Santa Cara Meu Com 16 anos Até foi um trabalho Que apareceu uma vaga Eu fazia parte De um grupo Que tinha muito problema Em casa Com oculismo E droga Com o pai E a gente acabou Fazendo parte de um projeto Para que eles não Ficaram ansiosos em casa Então nessa Acabou aparecendo uma vaga No jornal de Santa Catarina E eu comecei a apontar lápis Pô, aí Cara, tinha um desenhista Do meu lado O cara era fera Falei Aqui que eu quero ficar E vou prender com esse cara E dali fiquei Aprendi bastante com ele Tanto que chegou Nos meus 18 Falei, agora eu quero ir Para o grande centro Estou preparado Para trabalhar no jornal Mas eu vi que era outra fita Adolescente tem outra Cabeça E quando você chegou Ao grande centro Essa grande cidade Como é que foi Essa tua relação Com o grafite lá A princípio ainda O grafite só tinha Para mim Como visto na televisão Visto um cara pintar Até então Eu não tinha feito Nada com spray Já tinha riscado Com carvão na parede E eu vi que O resultado do trabalho Grande era legal Mas quando eu fui Para o Rio de Janeiro Eu fui focado Em querer trabalhar Num jornal mesmo Mas chegando lá Acabei falando Com o editor Mostrei minha pastinha Foi o Jaguar Na época Mostrei minha pastinha Mostrei meu trabalho Ele falou Cara, tu precisa se organizar Tu precisa ralar Muito mais ainda Tu estilo é legal Mas dá uma olhada Naquela pilha ali Tu vai ter que ser Melhor do que eles Aí aquele meio Que foi um banho De água fria Falei Nossa, mesmo assim Vou continuar Vou continuar desenhando Lutando Que é o que eu quero O desenho já estava gravado Na minha cabeça Que ia ser isso Então eu fui lá E nem que não deu Acabei indo para o grafite E foi maravilhoso Para você de casa O grafite hoje É uma arte que exige um estudo Existe um estudo Realmente Eu lembro que quando A gente ia para São Paulo Não tinha internet A gente tirava foto Dos trabalhos dos gêmeos E ficava olhando Pô, como é que o cara Consegue fazer esse traço fino Tentava imaginar Como ele fazia a cobertura De um de cima para o outro Então a gente tinha que imaginar Calcular e fazer igual E nós se virava nessa pegada mesmo Isso é uma escola Tu chegar e descobrir tudo sozinho Ser autodidato em todas as coisas Você passa Sobre o processo do grafite Ele tem camadas De pintura Vocês começam pela última camada Que é a base Cara, porque assim São várias técnicas Depende muito O que tu vai ter na tua mão Entendeu? Ah, eu tenho um preto Um branco e um latex Então eu vou começar A traçar com o preto Faço um recorte Com o branco e o latex E depois eu volto Com uma outra cor Ou um cinza Para fazer o volume Aí se for tudo no spray Aqui foi basicamente A maioria do spray Então é no recorte Começo com a cor mais escura E venho com a outra por cima Cortando Para dar o bold line Que é aquele traço bem fininho Fazer uma curva bem feitinha Por aí Mas precisa ter mão No começo eu lembro O meu primeiro grafite Ficou uma titica Assim, cara Mas depois foi indo Lá no décimo Tu vê, pô Tô melhorando Tô melhorando E tu vai ganhando Vai ficando viciado no negócio E vai querendo fazer mais E mais e mais Uma questão de prática Quanto mais tu pratica Mais firmeza no traço E nas técnicas E nas técnicas Com provado Xamba Só vou voltar um pouco Para o teu trabalho social Novamente Porque é interessante Eu acho que a arte hoje É um meio de transformar vidas O teu trabalho social Aqui em Blumenau Tu tem ideia De quantas crianças Quantos jovens Tu já atendeu A gente atendeu Mais de 60 60 jovens adolescentes 60 jovens adolescentes E como é que se dá Esse trabalho com eles Como é que eles encaram Como é que eles recebem A resposta, pô É legal Primeiro eles começam Eles são bem fechados Pô, já fiz um De repente cometei um delito Tô arrependido Então os caras Eles já chegam fechados Para ti E pô, eu como tenho Uma linguagem mais jovem A galera se liga na minha Vai Começa a se abrir um pouco Daí entra o desenho Daí tu começa A fazer A praticar o desenho Tu começa a ver O que eles sentem O que eles têm O que eles estão passando E dali com o desenho formado Eles começam A ter uma ideia E passam daquilo Para a parede O resultado da parede É o que é o gratificante Porque eles falam Pô, cara Eu consegui fazer isso ali Entendeu Às vezes nem é um desenho Tão bem elaborado Mas cara Por ele ter conseguido Ter feito aquilo Na parede Grande, colorido Para ele é muito gratificante mesmo Ainda mais Se tu fazer um trabalho Com eles E rodar uma exposição É muito mais gratificante Saber que o trabalho Eles estão sendo visto Por outros E deve ser encantador Ver eles transformando Transformando o desenho Do papel Num grafite E aí Transformando a sua vida E é que tá Ele começa a transformar Ali no papel Ele vê que pode mudar Ele começa a usar aquilo Para a vida dele Entendeu E normalmente A gente tem um acompanhamento Psicológico Com outra pessoa Junto Para dar um suporte Esse teu trabalho social O teu irmão Também é grafiteiro Também é grafiteiro O Joba Vocês trabalham juntos A gente trabalha juntos O museu aqui Foram vocês dois Vocês dois Ele te acompanha também Ele te acompanha também Nos trabalhos Nessas ações Sim Porque assim cara Eu sou Eu sou mais o correria Eu sou o cara Que acorda cedo Vai atrás Vai lá Ele já é um pouco mais Vamos lá Que eu vou fazer Entendeu? Então ele tem a vida dele Ele tem um outro trabalho E ele me ajuda Sempre quando pode E eu não Eu quero isso aqui Eu quero viver da arte Então porque hoje Viver da arte Hoje tu tem Amanhã tu não tem É bem relativo Então para ele Uma garantia Disso não era bom Então ele tem que ter um emprego Olha Preciso de todo mês Desse valor Eu já não né cara Eu já vou Faço o corre Deu esse mês Junta Rebola Joga pra cá Eu gosto mais dessa parte E você falou ali Na questão dos materiais É que você usa mais O spray importado Sim Né É difícil ter acesso A esse spray E como é que se dá A compra desses materiais É cara Se tu pegar E ver a diferença De um material importado Para um material nacional Às vezes a diferença É de um real Tá Então O material importado Ele foi feito Por artistas Então o cara Que tá fazendo esse material Ele sabe Qual o tanto de pressão Que ele vai usar Qual é Qual é o pigmento Que ele vai usar Qual é a forma de textura Que ele vai querer Então pô Tem uma diferença Então tu começa a trabalhar Com esse material Tu começa a ver O teu trabalho Começa a ter um outro Um outro resultado Tanto em cor Como em traça E pra ter acesso A esse material Tem um cara Que faz uma distribuição Em Florianópolis Então a gente costuma Pegar em torno de Uns 3 mil 4 mil Pra poder ter Um teu estoque Pra tu começar a fazer Girar Isso é rapidinho vai Sabe que em torno de Meio ano Já secou o pote Então Em Blumenau Você tem noção De quantos artistas Grafiteiros Existem Ou estão em atividade Trabalhando Cara tem Mais de 12 Mais de 12 Mais de 12 É uma grande diferença Do que era antigo Do que é agora E qual que é A maior diferença Que você sente Do início ali Da tua carreira Como grafiteiro E hoje De dificuldade É que Pô No começo Tu é meio Vou trabalhar Vou fazer esse trampo Tu não vê O que De repente Eu comecei a ter uma visão De que Pô Eu preciso de um dinheiro Todo mês Entendeu Preciso pagar minhas contas Pagar o aluguel Então Eu tenho que começar A fazer dinheiro Eu tenho que girar Então comecei a buscar Mais trabalho Poder fazer Falando um pouco Do grafite Nacional Do país Em São Paulo A gente vê Uma produção muito grande Com os gêmeos Que é um dos principais E grandes galerias Você acha que seria bacana Blumenau Ter um espaço Que nem o Beco Do Batman Do Batman Por exemplo Da Vila Madalena Onde as pessoas Tem Eu acredito Até aquela própria Martin Luther Ali Porque eu acredito Eu imagino Quando vocês fizeram Aquele trabalho Ali em frente A prefeitura Se tem mais de um Fazendo ao mesmo tempo Existe uma troca Muito grande De informação E de técnicas E dicas E tudo mais Isso que é legal Achar o muro Convidar um pessoal E fazer essa troca De ideia Falar sobre o material Falar sobre o próprio grafite Trocar informações Como o gol acontece Em grandes centros Por que não aqui Seria interessante também Então a gente pode dizer Que o grafite é uma arte coletiva É uma arte coletiva Por mais que você esteja Na parede Você está trocando Com o espaço Com certeza O grafite tem que estar na rua Tem que comunicar com a galera Se ele for para dentro De uma galeria Ele já não é o grafite da rua Ele tem um trabalho Com técnica de grafite Existe alguma forma Como é que eu posso dizer Da pessoa adquirir esse grafite Porque ele está sendo visto Como arte Mas ele é uma arte Que tem que estar na rua Para Só que a gente também vê Que o grafite vem tomando conta Das galerias de arte Eles vêm sendo trazidos Como um produto O que você acha disso Dessa transformação Dessa mudança de visão Cara, eu acho válida Acho válida Porque até então Tem muita artista Que tem um sonho De viver De arte Então, pô Para o cara Isso aí É gratificante para caramba Igual Das antigas Era difícil A gente conseguir um trabalho Na rua Conseguir um outro trabalho Para poder girar mais dinheiro E girar material Para tu reverter isso na rua Hoje já está diferente Hoje eu quase nem fico mais em casa Sempre estou na rua Pintando alguma coisa Pintando alguma casa Fazendo alguma coisa Oficina É bem diferente Está bem melhor mesmo Isso é muito gratificante Para vocês E eu acho que Para a gente Que acompanha esse trabalho Também é muito gratificante ver Que existe uma mudança De visão De entendimento Dessa arte E eu espero mesmo Que Blumenau Receba mais grafite Porque a cidade Fica muito mais bonita E eu acho que a gente Pode falar O Alex Valauri Que foi um dos primeiros Em São Paulo Ele diz que A intenção dele É enfeitar a cidade E transformar o urbano Como uma arte viva Popular E que as pessoas Participem Participem Então o grafite Hoje é uma arte Coletiva Ela é feita pelo grafiteiro Mas existe a troca Com os outros grafiteiros E também com a cidade É uma arte pulsante Então a gente pode dizer Que pulsa na cidade Xamba Eu quero te agradecer Eu que agradeço Pela participação No programa Então grafite É uma arte É uma arte pulsante E colaborativa Entre o grafiteiro E a cidade E até o próximo programa A CIDADE NO BRASILE